a guerra tá franca viu o Lucas aí, vai Lucas, olha, salpica nossa senhora não tem mais solução não e caramba, tá lavando a bike, Davi? aqui em Tebas que volta, olha o que aconteceu, Davi? o que aconteceu, Davi? tu tá sem colete, Davi tu tá sem colete, não dá pra nadar aí não, Davi ó, vai o Davi, hein fica ensinando essas coisas pro Davi, ó caramba, hein olha só tá igual um homem em Siri mesmo, hein acordou o Lucas, hein, Davi ó, Davi tá elevado, hein, Davi agora, Gabi olha que atividade saudável pro início da manhã olha só Davi tá levando vantagem ah, não, é o Lucas que tem dois oia, jogou longe coitado nossa nossa, no meio da que isso, gente guerra de travesseiro e o Davi no meio cada napada essa foi no meio do nareba que isso, a Gabi não tem nada a ver com isso não, gente uia nossa senhora ué, agora é de chinelo ué, agora é de chinelo? não, não, é de chinelo não ai ele arde ai, ai ai usou a técnica, hein pra pegar o lobo, hein aô bem-vindo, meu amigo nós estamos pedalando hoje nas Minas Gerais e o Davi tá aí, ó sapecando no meio ambiente ó ainda manda o grau, hein o Davi não tá nem aí, ó tá te dando coro, ó já passou todo mundo, né Davi? agora eu vou passar o Davi, ó eu de barrão o Davi de baiquinha o chamando no grau chamando de novo acalme a tranquilidade de Tebas agora vem o Davi aí, ó rasgado, hein acelerando muito, hein sorriso no rosto telera, 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 telera já vem o outro com bolsa cooler também ó que isso caramba começa a chuva em Tebas e a turma agora achou a poça o Lucas ficou sem pedal bora Davi ó o sorriso no rosto criança sendo criança ah Davi menino bom, hein oia olha, olha, olha olha o cooler olha o cooler atravessinha de máquina ah, só aqui em Tebas que tem isso olha isso aqui não tem que ter hum olha quem vem dentro da poça agora fazendo a travessia sem medo Davi Selvagem o menino da bicicleta com seus 4 anos de idade ele enfrenta o mar de lama de Tebas e agora vem aí Lucas Leite com pedal quebrado sem freio sem camisa bermuda branca que ia pular carnaval no mar de Tebas mais um valente guerreiro não, não vai assim Davi mostra a camisa como é que tá olha como é que tá já vem outro valente guerreiro aí mais ou menos sujo vai Davi depois Davi você vai perder a temperatura é, também acho hein pedala Davi é pra pedalar Davi duvida não faz isso não faz isso não faz e agora como é que resolve isso Davi olha que menino valente levanta o pé Davi isso aí agora empurra o bike resolve Davi tá achando gostoso Davi isso lá vem mais um valente guerreiro aí é o Lucas passou fincado ó todo mundo lavando roupa daqui a pouco a bermuda ali nunca mais e Davi hein tá do jeito que gosta hein Davi fazendo uma trilha hein tá tá legal? o que que é isso? esse ah tá do Homem-Aranha o Homem-Aranha não resistiu aos ferimentos ele tá assombrado com tudo isso a loma de tebas venceu o Homem-Aranha só sobrou mesmo o valente Hulk aqui da camisa do Davi se bem que ele borrou a cueca ô como é que é o grau na poça? não sei né ah não, não, não aí não ih, perdeu o chinelo tá todo alterado agora o Anderson passou também voado que é isso Davi? ô que menino bom hein quatro anos de idade cheio de lama deixa nossa tá bonito hein Davi não era melhor tu ficar de camisa não Davi? não e agora? que máquina hein? nossa senhora Anderson Joe das Candongas olha do Robicó todo sujo de lavar o Davi que agora tirou a camisa barro na cabeça e diz que vai acelerar quem levantou o banco? atrapalhou as atividades do Davi eu tenho que falar uma coisa é tá mole não hein galera aí tá brabo hein eu tenho que te falar uma coisa fala pra mim se eu virar o meu boné pra trás eu viro uma máquina que isso cara eu já vi isso hein Rock Balboa é o filme do Rock Balboa olha ih vem cá vem cá lá vem ele hein olha tá bom aí Davi tá gostando? viu Lucas aí ó vai Lucas olha salpica nossa senhora caramba hein que máquina bora antes dá aquele grau no meio da poça aquele grau chave agora hein ê menino bom hein aquele grau chave Lucas eita olha o Davi ó tá banho medicinal oi 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 Davi fica aí não Davi vem ele de novo Davi lavando na pocinha Davi você tá lavando tua bike Davi não vai adiantar não que eles vão passar voado aí vão te jogar a lama Davi olha lá cuidado Davi ó vem a lama vem a lama ó tsunami de lama ih agora ah coitado do Davi nossa sim ó Davi é melhor tu mergulhar duas vezes Davi não tem mais solução não ih caramba tá lavando a bike Davi ih já veio outro Davi faz daí Davi olha só é só aqui em Tebas que volta olha o que aconteceu Davi o que aconteceu Davi tu tá sem colete Davi tu tá sem colete não dá pra nadar aí não Davi não dá pra nadar aí não Davi olha que soldado gente é só nesse canal que você olha que soldado olha e que menino bom hein vai Davi agora passa na poça voada agora já sujou tudo mesmo vai Davi que menino bom hein deixa eu tirar uma foto sua Davi olha só olha olha filho é assim ó o guerreiro quer guerreiro mesmo que isso o que o guerreiro faz ele deita assim ó ele ajeita assim ó olha só nossa eu tô caindo aqui Davi olha Davi vamos salvar ó Davi vai passa agora Davi joga água nele com a tua bicicleta ó vai o Davi hein fica ensinando essas coisas pro Davi ó caramba hein olha só tudo selva agora molhou hein Davi estou Horn olha só amigurinha bonitinha tão bonitinha a bermuda que isso gente vocês gostam de lama mesmo hein um bago um bago tô com bago vai 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 o chinelo tá lavando ou tá sujando pô tô limpando agora vou passar de barrão aí oi a que eles fazem com o meu grilo já Tratamento de pele com lama medicinal Vai lá, Davi Que era pra pular carnaval Davi também Tá lindo Agora eu vou passar de ba... Nossa, ô Davi, ô Lucas Tá igual um homem siri mesmo, hein Que isso, gente Vocês estão de brincadeira Não pode ser sério, não E agora? Que máquina? Que máquina? Guerra de lama? Que isso? Nossa, até instalou Até instalou, hein Figas, figas Como é que é? Figas Figas Calma, Davi Munição Nossa, olha o estado do... Fui Foi ovejado Foi ovejado Na bola da mão Olha Foi ovejado Nossa, cada tiro Guerra de lama Vocês não vamos andar de bicicleta Não, gente Vocês não vamos andar Fazer... Ai Tomei uma Tomeu uma Tomeu uma Tomeu uma Tomeu uma Tomeu uma Tomeu uma Cabeça Ainda bem que eu estou de carro Minha bicicleta não, pô Ei, ei, ei Minha bicicleta não tem nada a ver com isso não, rapaz Oi Não, rapaz Pera aí, eu estou todo sujo Já me tacaram o lobo Tomeu também Valeu Dá tchauzinho pra galera aí O Davi O Davi Ainda está me jogando barro Oi Olha aí Eu e Lucas Valeu, Lucas Valeu, galera Um abraço Vamos embora Antes que a câmera também caia no meio do barro Tomeu Tomeu